Som, ó, 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 ó Estava à toa na vida O beija-flor me chamou Pra ver a banda passar Com mil promessas de Tu, tchaca, tchaca, tu, tchaca, tchaca Aê, porra! Dez milhões, caralho! Dez milhões de inscritos, porra! Dez! Dez milhões! Dez milhões De pessoas! Já tem dois dias que eu tô tentando gravar esse vídeo Só que eu não conseguia porque qualquer assunto Que envolvia o canal, eu começava a chorar de alegria Ô, Julião, parabéns aí, porque sabendo Que o seu canal bateu dez milhões aí e tal Ô, Julião, vamos lá no dentista Lá pra nós fazer um canal, porque tá foda O canal! O canal! E eu fico emocionado porque, como eu já disse, o canal É mais do que um hobby Pra mim, o canal realizou vários sonhos Da minha vida inteira Eu já tenho um Draw My Life aqui no canal, onde eu conto um pouco da história Da minha vida, só que ninguém sabe O que que foi conquistado e o que que eu sonhei da minha infância até agora Então eu vou resumir rapidinho um pouco do que aconteceu na minha vida Pra no final, eu entrar nesses pontos super importantes Que o meu canal me fez conquistar Vamos lá! Em 1993, minha mãe engravidou e o meu pai tentou fazer um investimento a longo prazo Tentou me abortar Por quê? Porque ele não queria ver desgosto Quando eu ficasse mais velho E aí minha mãe ficou louca, ela falou Você é louco? Você quer tirar meu filho? Isso aí tá na minha barriga, é meu Quero ver você tirar aqui, ó E eu lembro de tudo, eu tava só lá dentro assim, ouvindo, ó Falando, caralho, o bagulho tá... Lá fora tá pesado, hein Nem que eu precise criar esse filho sozinho, mas você não vai tirar ele de mim Aí eu nasci e uns tempos depois meu pai me abandonou Ele deve ter pensado, tipo Ah, eu não consegui abortar esse filho da puta, então eu vou embora E se pá, isso aí que meu pai fez foi bem pior do que ter me abortado Só que ele foi embora e eu fiquei muito triste, tá ligado? Porque ele levou meu cachorro, mano Foda-se meu pai, eu queria meu cachorro, cara Levou meu cachorro, você é louco? Aí minha mãe teve que adotar um outro cachorro pra eu voltar a ficar feliz Porque eu tava triste, eu tava depressivo E a partir daí tudo ficou complicado Porque minha mãe cuidava de três filhos sozinha e um cachorro Sem contar que um desses filhos era gordo Então o gasto era muito maior Era não, ainda é até hoje, né? A cada dia é maior Não que a gente passava fome, tá ligado? Mas era tudo contado Se eu quisesse repetir a janta, eu não ia até almoço no outro dia Eu lembro de uma parada que marcou minha infância Foi uma vez que eu cheguei na minha mãe e falei assim Mãe, tem mais comida? Eu queria repetir E minha mãe não me respondeu nada Ela só começou a chorar Eu lembro que mesmo sem condições A minha mãe, ela pagava perua pra mim pra escola Porque ou eu andava, sei lá quantos quilômetros Chegava na escola cansado Ou eu cortava um caminho pra um lugar que tinha muito tiroteio E desde menor, eu sempre fui assim Eu sabia levar os meus problemas com bom humor E uma vez que eu cheguei na minha mãe e falei Mãe, se um dia for pra eu morrer ir pra escola Eu quero morrer na ida Aí ela falou Por que, cara? Isso é louco? Óbvio, ela não falou desse jeito Mas ela falou Aí eu falei Não, é porque se eu morrer na ida Pelo menos eu falto E quando eu não tava na escola Eu tava em casa assistindo TV E teve um dia que eu apontei pra TV E falei pra minha mãe Eu quero trabalhar com isso Eu quero ser ator Eu quero fazer teatro Esse é meu sonho Só que minha mãe nunca me apoiou Porque minha mãe queria alguém com emprego normal Queria um filho doutor Queria um filho advogado Só que esse sonho era pra depois Meu primeiro sonho era ter um videogame E como minha mãe não tinha condições de me dar Ela me levava pro trabalho dela Pra eu ficar jogando videogame de gente rica Enquanto minha mãe limpava o chão da casa dos outros Eu ficava jogando videogame E as casas que a gente morava Era tudo casa que meu pai enfiava Ah, vai mudar pra lá Vai mudar pra cá Vai mudar pra cá A última que a gente parou Foi essa aqui Que é da minha mãe E a gente ficou um tempo tranquilo Até que de repente Meu pai foi querer despejar a gente Aí todo mundo desesperado Porque a gente não tinha lugar pra ir A gente tava prestes a morar na rua Aí minha mãe foi obrigada A colocar meu pai na justiça E aí meu pai foi obrigado A me registrar Com 13 anos Até os 12 eu não era cocielo E também foi obrigado A deixar a gente morando aqui E a partir daí Parece que meu pai Meio que se arrependeu E ele começou a se aproximar Teve um dia até Que ele me trouxe um Playstation 1 Eu fiquei feliz pra caralho Eu lembro que na época Eu ficava jogando Wine Eleven Aí eu vi os personagens Tudo quadrado Tudo mal feito Caralho louco O Zidane tá igualzinho Mano O bagulho é muito real Mano E eu só falava isso por quê? Porque o bonequinho do Zidane Era careca Só Aí eu fui perdoando Fui perdoando meu pai Até que em 2007 Ele foi fazer uma cirurgia E antes de fazer essa cirurgia Ele me ligou Falou que me amava E aí mais tarde Enquanto eu jogava o Playstation Que ele me deu Eu recebi uma ligação Infelizmente O seu João Não resistiu a cirurgia Pra mim Foi um bagulho Muito chocante Tá ligado? Chupa trouxa Olha aí quem morreu Tentou me abortar Quem morreu foi ele Tentou me abortar O mundo da volta Otário Eu vou cheirar suas cinzas Igual cocaína Agora também Morreu Olha que ironia Quem que vai no seu velório agora? É óbvio que essa não foi minha reação Fiquei triste pra caralho Afinal de contas Era o meu pai Independente do que seu pai Fizer pra você Ele sempre vai ser o seu pai Eu fiquei um tempo triste pra caralho Até que eu comecei a trabalhar Na prefeitura E a partir daí Tudo começou a melhorar Porque meu irmão trabalhava Eu trabalhava Minha mãe trabalhava E aí minha mãe tentando me agradar Mais uma vez Ela falou pra mim assim ó Júlio A gente já tá um pouquinho melhor Pega o seu dinheiro Não precisa me dar nada Faz o que você quer Compre as suas coisas Você não tem noção Eu comprei todo videogame Que eu podia ter na face da terra E tudo isso por quê? Porque eu queria realizar Meu sonho de infância Tinha dia que eu ia na Santa Efigênia Aí lá geralmente Tem uns caras que ficam gritando Vamos entrar aqui rapaziada Nintendo Wii Xbox Playstation PSP Nintendo Nintendo DS Video game amigão Não tá tranquilo Eu tenho todos Eu fui melhorando 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 E aí minha cachorrinha adoeceu Aí teve um dia Que eu cheguei na minha mãe Eu falei Mãe Essa cachorra Ela vai morrer no colo De quem ela mais ama Ela vai morrer no seu colo E foi aí que eu me enganei Porque a cachorra Ela morreu no meu colo Ela veio se rastejando Deitou no meu colo E morreu E é um bagulho Que eu até hoje Eu meio que não superei ainda Esses dias eu sonhei Que o cachorro tava em casa Aí eu sonhei Que eu tinha levantado da cama E eu tinha encontrado ele em casa E eu tava muito feliz Por ter visto ele de novo Aí quando eu vi Que era um sonho E eu acordei Eu comecei a chorar Mas eu não fiquei mal Só pelo cachorro Tá ligado? Porque o cachorro Representava muita coisa Também pra mim O cachorro representava A falta que eu tive Do meu pai Aí o que que eu fiz Pra eu ficar melhor Eu comi Caralho Eu não consigo mais falar agora Aí o que que eu fiz Pra eu ficar melhor Eu comecei a conhecer o humor Conhecer o stand-up Conhecer a comédia Conhecer o YouTube E na época Um cara que tinha começado A aparecer na mídia Era o Eduardo Sterblitz Aí eu lembro que eu juntei dinheiro Pra ir na peça dele Pra tentar conhecer ele E agradecer Pelos sorrisos Que ele me tirou Só que eu não consegui E voltei pra casa Muito triste E aí eu fui no YouPix também Que era um evento Que juntava vários youtubers Conheci Castanhari Conheci Christian Conheci tipo Um monte de cara Que eu assistia na época Que hoje os caras É meu amigo Tá ligado? E nesse dia do YouPix Eu tinha ido Mais pra conhecer O Rafinha Bastos E na época Que eu conheci o stand-up Ele tava num puta auge E eu sou ainda muito fã dele Quando eu fui falar com o Rafinha Ele entrou no táxi E eu não consegui falar com ele Ele não me viu E eu fiquei triste pra caralho De novo E depois eu comecei a frequentar Programas de humor Na época Tava bombando Comédia em TV E eu ia lá pra assistir Pra ver como é que funcionava Ao vivo Uma dessas gravações Eu fui também Porque eu queria conhecer O Adnê Queria conhecer o pessoal lá E também não consegui Ah, Júlio Se você não teve apoio Da sua mãe Não teve apoio de ninguém Como é que você criou Coragem pra criar o canal Em uma dessas gravações Que eu ia pra assistir Teve um cara Que eu cheguei E eu tive um puta contato Com ele A gente passou o dia todo Conversando O nome dele é Alex E esse cara No fim do dia Ele olhou pra mim E ele falou Mano, você leva jeito pra isso Por que você não tenta Alguma coisa desse tipo Aí eu falei pra ele Eu falei Mano, esse é meu sonho Eu sempre quis trabalhar com isso Aí a gente trocou contato E 5 anos depois disso Eu tô aqui com um canal Com 10 milhões de inscritos E eu não quero que você tenha Dó de mim, tá ligado? Por tá vendo esse vídeo Eu odeio que as pessoas Tenham dó de mim Eu lembro quando meu pai morreu As pessoas me tratavam Diferente na rua Ah, coitadinho O pai dele morreu Me trata igual, caralho Foda-se Tava gravando Do nada acabou a bateria Perdi tudo que eu tinha falado Fiquei meia hora falando Mas eu vou repetir É bom que agora Pelo menos o choro passou Como eu ia dizendo Eu não tô fazendo esse vídeo Pra você ter dó de mim Eu quero mostrar pra você Que se você tem um sonho Você pode ir atrás dele Tem gente que fala Ah, a oportunidade não bate duas vezes na sua porta Na verdade a oportunidade Ela não bate na sua porta É você que tem que ir atrás dela Então se você tem um sonho Levanta a bunda da cadeira E vai atrás dele Ah, não sei o que Ninguém me dá apoio Apoio é muito bom Mas se você não tiver Usa isso como motivo de força maior Mas uma coisa é fato Muito pior do que você não ter apoio É você ser colocado pra baixo E essa mesma situação Se encaixa na minha história do pânico Eu fico muito feliz Porque eu realizei aquele sonho de infância Que eu apontei na TV E falei Um dia eu quero tá aí Só que as pessoas não me apoiaram Quando eu entrei no pânico Todo mundo começou a me xingar Tá ligado? Sendo que quando eu entrei no pânico Eu deixei muito claro tudo Que eu não poderia abandonar meu canal Que eu só ia gravar pânico Quando pudesse Porque a prioridade sempre foi meu canal Eu sou um cara que eu valorizo minhas raízes Se eu ganhei tudo por aqui Eu nunca vou abandonar isso aqui Só que ninguém sabia um terço da história Pra ser sincero Eu nunca me dediquei ao máximo no pânico Por quê? Porque se eu já tenho aqui Eu vou fazer as minhas ideias aqui Eu não vou entregar minhas ideias pra televisão E dar crédito pra um programa Quem sou eu pra dispensar uma oportunidade? Eu tô construindo o meu futuro É como se fosse um emprego qualquer Você começa de baixo Vai se arriscando Vai se arriscando Até você chegar em um lugar Em um lugar muito alto Se você não se arriscar Você nunca vai a lugar nenhum Ano que vem mesmo Eu já vou sair do pânico Não porque for ruim Mas eu vou sair pra conquistar Outro sonho Que é o do teatro O YouTube sempre é E sempre vai ser minha prioridade Porque ele me deu tudo O Rafinha, por exemplo Que eu queria conhecer Eu só tinha a oportunidade de conhecer o Rafinha Quando ele me chamou Pra gravar o Oito Minutos E depois de ele ter gravado a entrevista Eu saí pra comer Pra jantar com esse cara E ele começou a falar sobre um filme Que ele queria fazer um filme Não sei o que E vamos lá E eu parei Eu pensei Eu falei Quem sou eu Pra ele estar me chamando Por que? O que esse cara tá fazendo? E esse filme vai ser lançado Dia 16 de fevereiro Vai lançar Internet O filme Mas isso Me fez Realizar um pouquinho Daquele sonho de infância De quando eu apontei na TV E falei que eu queria ser ator E além desse filme Eu também fiz uma pequena participação No filme do Edu E do Adnê E aí no dia que eu conheci o Adnê Tipo Eu nunca vou nas pessoas Ah Eu vou cumprimentar as pessoas As pessoas vão saber quem eu sou Não Eu cheguei Estiquei a mão pra cumprimentar o Adnê Ele olhou pra mim E falou Caralho Cossielo E naquele momento Me veio um flashback Do passado Quando eu fui na MTV Pra conhecer ele Ah E eu esqueci de dizer Como eu conheci o Edu Eu conheci o Edu Primeiramente graças ao Christian Na primeira vez Eu nem consegui falar com ele Eu fiquei Estático Só que um tempo depois Eu comecei a receber E-mails De alguém que se dizia Ser o Edu E eu duvidei Que era o Edu Até que um dia Eu recebi uma ligação Do Edu Me chamando pra participar De uma peça de teatro Junto com ele Caralho mano É mais fácil falar com o bando O que falar com você Ou seja Eu dei uma leve realizada Naquele meu sonho De fazer teatro Ao lado De um ídolo meu Aí já veio Aquele déjà vu Na cabeça Lembrando daquele dia Que eu fui atrás dele Fiquei triste E foi uma das sensações Mais gratificantes Da minha vida E são essas coisas Que vão deixando A gente cada vez Mais animado A continuar produzindo Os vídeos Porque quando eu comecei Isso aqui Eu não fiz porque Ah eu quero ser famoso Ah eu quero transar Com Maria Internet Eu fiz isso Pra eu passar Pra as pessoas Que elas podem sorrir Dos problemas delas Eu queria deixar Alguém bem Da mesma forma Que eu fiquei Quando eu precisei Ah vocês ganham Quase o mesmo salário Que um doutor Eu não sei Da onde vocês tiram isso Mas tudo bem Vamos fingir que sim Você não precisa Desmerecer alguém Pra valorizar uma outra pessoa Óbvio que ele tem Um papel muito maior Que um youtuber Na sociedade Com certeza Mas nem por isso Você precisa desmerecer A gente Não é tão simples Quanto vocês imaginam Porque quem trabalha Com a criatividade Tem o desgaste mental E tem o desgaste físico E qualquer coisa Que afeta no seu dia Acaba interferindo Na sua criatividade Por exemplo Briga com mãe Esse ano Bateram no meu carro Eu quase morri Que o carro começou a rodar Eu ia jogando O rolante contra E eu dei de frente Na moreta Eu sofri esse acidente Eu fiquei um mês Quase dois Meio agoniados Pensando Se eu tivesse morrido Um dia depois Eu vim pra casa E me convidaram Pra almoçar fora Eu falei Não mano Eu vou almoçar em casa Eu vou ficar em casa hoje Ah mas por que Você não vai com a gente Porque hoje Eu poderia não estar lá Uma parada Que eu sempre falei Na minha vida É que as pessoas Elas precisam De um choque de realidade A vida não inicia Pra ninguém Até que ela toma Um choque de realidade Eu tomei Uma eletropaulo De realidade Eu tomei Um pikachu Esses dias eu vi um vídeo No youtube Que era assim Quais são os carros Dos youtubers Todo mundo tinha Um carrinho legal Aí no meu Falaram que eu tinha Um assaveiro Todos os comentários Tava assim O Julio é o mais humilde Ele tem tantos milhões De inscritos E tá andando de saveiro Mano se eu to andando de saveiro Não é porque eu sou humilde É porque eu sou pobre né Desde quando Humildade É aquilo que o cara tem Ao invés de ser Aquilo que o cara é Humildade é caráter Humildade não é dinheiro Ah mas ai vocês ganham dinheiro E vocês ficam tudo desumilde Compram um carrão Você não sabe O que o cara passou Pra tá ali Você não sabe Quais eram os sonhos Do cara Eu mesmo Eu andava de carro Com meu pai Meu pai tinha uma courrier A gente passava Pela ponte metálica De Osasso E eu passava por lá Na carona Eu achava foda Eu ficava Uhul Pra mim era tipo Uma montanha russa E ai eu com 20 21 anos Sei lá Eu comprei meu primeiro carro Que eu não sei nem se pode ser chamado de carro Porque era um celta Mas adivinha pra onde que eu fui É igual Eu odeio quando vem Nego me marca na porra Daqueles bagulhos do facebook Tem a minha foto É a foto de um youtuber Ai coloca Quem você prefere Eu acho do caralho Você ter sua preferência Mas eu fico indignado Quando as pessoas Por exemplo Vai lá e comentam Eu prefiro fulano Ai vem outro embaixo É que isso é louco Eu prefiro fulano Porque isso ai é meio bosta Filho da puta Que gratuito Porque tem nego que não sabe aceitar a opinião do próximo Respeita a opinião do cara Estão agindo igual o futebol Daqui a pouco você vai sair na rua Com a camisa do seu youtuber Vai vir outras pessoas Com outras camisas de outros youtubers E vai te espancar Não há necessidade dessa violência gratuita Não existe competição entre a gente Eu nunca fiz isso aqui Querendo ser o maior O melhor E seja lá o que for Mas eu estou muito feliz Por ter meu espaço Enfim Já falei demais Vou deixar isso pra lá Se eu tiver mais coisa pra falar Depois eu falo Vamos com calma pessoal Pelo amor de Deus Esse vídeo aqui foi feito Pra mostrar pra vocês Que se você tem um sonho Nunca desista dele Tudo depende de você Ah Júlio A partir de hoje Qual que é o seu novo sonho Meu sonho é me estabilizar Fazer stand up Evoluir E abrir um canil Eu não sei se um dia Eu vou ser capaz De abrir um canil Porque isso vai gastar muito dinheiro Vai ter muito trabalho Mas de alguma forma Eu vou querer poder ajudar Enfim Obrigado por tornarem minha vida Muito melhor Obrigado por me ajudar A realizar os meus sonhos E eu vou estar aqui sempre Ajudando vocês A realizar o de vocês Vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar da TechPix Da Tecnomania Essa piada é muito velha Dia 13 de novembro Semana que vem Vai rolar minha festa De 10 milhões Aqui em São Paulo Vai ter muita coisa Vai ter stand up Vai ter funk Vai ter bagunça Vai ter quadro reproduzido ao vivo Copa Cirrose E muitas atrações Surpresa Vai estar o Youtube inteiro lá Um monte de MC Eu não posso falar mais Adquira já o seu ingresso No primeiro link Da descrição E eu não sei se vocês se lembram Mas ano passado Eu fui padrinho do prêmio Zuei, valeu, falou Do pessoal da Coat E esse pessoal Me mandou uma mensagem Dizendo que quer fazer Uma homenagem pra mim No dia da festa E é aí que você entra Pra participar dessa homenagem Você acessa o segundo link Da descrição E lá você vai votar Qual é o vídeo mais zueiro do canal Acessa o INI No segundo link da descrição E volta lá Porque eu juro Eu não sei qual é essa surpresa Mas eu tô ansioso Me ajudem a ser um negócio legal 10 milhões Enfim Esse foi mais um vídeo meu Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado por tudo Eu amo vocês Obrigado por terem mudado a minha vida Eu sou eternamente grato A cada uma dessas pessoas Tá aí do outro lado da tela Me assistindo Vocês tornaram a minha vida Muito melhor E eu espero poder Continuar tornando A de vocês também Se inscreva Deixa o seu like Vamos bater recorde de like aqui Um milhão de like E eu acho Que é só isso Muito obrigado pelo acesso Muito obrigado Por tudo E até o próximo vídeo Uou